Bom dia, gente! Bom dia pra vocês! Começando hoje o Segundona, vindo aqui na escola da minha filha, trazer os livros dela, saco de livro. E como terminou o ano, tem que estar devolvendo esses livros, porque esses livros ela conseguiu gratuito na escola. E alguns, porque a escola não tinha, a escola liberou um voucher pra gente pegar na papelaria. Então, a gente tá vindo aqui devolver esses livros. E vim contar pra vocês que ela passou de ano. A professora dela mandou um e-mail pra mim na sexta-feira, falando, né, que ela foi pro sexto ano. A gente ficou bastante feliz por ela, porque ela se dedicou bastante, né, pra isso acontecer. Porque, como vocês sabem, né, o ensino daqui é bem diferente do Brasil, é mais avançado, né. Desculpa aí o vento, porque aqui esses dias tá o ventando bastante. E como vocês sabem, o nível daqui é bem diferente do Brasil, é um pouco puxado. Mas, graças a Deus, nas primeiras semanas ela começou a ter bastante dificuldade, mas aí aos poucos ela foi pegando o jeito. E aí ela tá ali na frente, ela tá comigo, mas ela tá ali na frente, ali. Aí amanhã tem reunião da escola. Deixa eu atravessar aqui. Aí amanhã tem reunião da escola. Essa reunião da escola é online, pelo aplicativo Zoom. É Zoom, né, filha? É, pelo aplicativo Zoom. Deixa eu ir, porque meus braços tá doendo. E depois eu volto. Vou bater um papo com vocês, tá bom? E, gente, a Ana passou aqui pra ver as notas da minha filha. Fica nesse mural aqui da escola. Ela tirou tudo de 4 e 3 nas notas. E aí tá aí escrito que ela transitou, né, ou seja, que ela passou de ano. Gente, tamo aqui no ponto de ônibus, aqui esperando o autocarro passar. A gente já derrouveu tudo, tá tudo certinho. Aí só trouxe dois livros, né, que também é referente ao sexto ano. E só esses dois livros que a gente trouxe. O restante a gente deixou tudo lá na escola. E pra quem pegou o notebook, né, que eles dão, o governo daqui, dão um notebook, né, pras crianças estarem estudando. Então quem pegou esse notebook tem que tá devolvendo, né, se por acaso foi trocar de escola. Agora se for continuar na mesma escola aí pode continuar com o notebook em casa, né. Que aí vai tá usando no outro período letivo. Então, gente, a gente tá feliz, né, que ela conseguiu passar de ano. Como eu falei pra vocês. E eu só queria falar, dar uma dica aí pras mães que pensam em Viva Portugal. Que a escola aqui não é obrigatório até os quatro anos de idade, tá. Se por acaso você for vir com criança menor de quatro anos, você vai ter que pagar uma creche particular. Tá bom? Tem alguns casos que tem família que consegue o escalão, né. Que aí você paga uma metade e o governo daqui paga outra, né. Você tem um desconto aí. Se não, caso ao contrário, você tem que pagar ou uma creche ou uma ama, né. Que aqui é babá. Uma ama, pelo que eu vi, estão cobrando de 200 a 180, 200 euros. Por mês. Então, pra vocês que tem criança pequena, se programam pra isso aí. Porque até ela completar os quatro anos, você tem que dar um jeito. E se você não tem família aqui pra te ajudar a cuidar da criança, vai ter que acabar pagando uma creche ou uma ama. Aí depois dos quatro anos, aí eles fornecem a escola. Aí a escola já é obrigatório, né. Aí a criança não pode ficar fora da escola de jeito nenhum. Aí eles dão um jeito. Chegando aqui, igual a minha filha, mas chegou aqui em novembro, eles deram um jeito pra colocar ela na escola. Então, a gente chegou em dezembro praticamente, né. E aí eles deram um jeito pra colocar ela na escola, porque não pode ficar fora da escola. Se tiver denúncia falando que criança tá dentro de casa, sem escola, aí complica, viu. Isso que complica bastante. Corre risco de ser deportado. Então, chegando aqui, já tem que correr e ir atrás de vaga pro filho, né. Não pode perder tempo pra não correr. Mas, é só isso, né. Que eu acho que eu tenho pra falar pra vocês. Que até agora eu não tenho o que reclamar na questão da escola, né. Provavelmente ela vai ter que mudar mesmo pra uma escola mais perto de casa. Que aí vai ficar mais fácil pra ela, né. Vai tá acordando um pouco mais tarde. Chegar mais cedo mais casa. É mais cedo em casa. A escola vai ser mais perto de casa lá. Aí, infelizmente, ela vai ter que mudar. Não vai ter jeito. Mas vai ser com o bem dela. Da mesma forma que ela fez amizade aqui, ela vai fazer amizade lá também, né. E também vai... Ela estudando lá, pelo menos ela vai ter amiguinhos que moram ali por perto. Que ela pode brincar no final de semana e combinar alguma coisa. E perder esses. É. Tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo, não é verdade, gente? Então, fazer o quê? Tipo, mas acho que também... Tipo, perde a amizade também. Tipo, se você não tem mais amizade. É. Tem um WhatsApp. Perde a amizade. Perde um WhatsApp, você conversa com o WhatsApp. Né? Então, esses pontos positivos e negativos. O importante é que ela... Tá bem, tá estudando. A parte mais difícil é a parte da saudade, né? É, a parte mais difícil é a saudade. Da lembrou também, da pia. Do jeito, do jeito estressado, da pia, de mau humor. Sim. Peraí, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Peraí. Gente, eu passei aí. Eu consegui filmar a moça passando com a máquina varrendo. Porque aqui tem varredor de rua, mas eles usam bastante essa máquina. Eles saem tacando água e recolhendo os lixos do campo. Achei bem interessante e bem mais rápido. Você viu como passou e saem levando todos os lixos do canto da rua. Da calçada. Gente, vou ficando por aqui, tá bom? Tô esperando aqui. Tomar um chá de banco, né? Espera do autocarro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E ao decorrer da semana, vou estar colocando o vídeo pra vocês aí. Tá bom? Fica com Deus. Dê o seu joinha. Tá bom? Curte aí o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tá bom? E a gente vai estar sempre colocando vídeos aqui. Interativo. Com informação. E mostrando o nosso dia a dia pra vocês. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Até a próxima.